Boa tarde, obrigado a nossa assessoria aí de comunicação. Estamos aqui para a terceira, na terceira sessão legislativa, aliás, para a não legislatura, para a instalação e eleição do presidente e vice-presidente dessa comissão e efetivamente iniciarmos os trabalhos da nossa comissão de prevenção e combate às drogas. Então, comparo no parágrafo primeiro do artigo 125 do rendimento interno e de acordo com o ato da presidência número 005DL de 2021, eu declaro aberto os trabalhos da reunião de instalação da comissão de prevenção e combate às drogas referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Em cumprimento ao rendimento interno, eu abro as inscrições para os cargos de presidente e de vice-presidente desta comissão, destacando aqui que esta comissão, as bancadas indicaram os seguintes nomes, deputado Fernando Clellem, deputado Ismael dos Santos, deputado Jair Mioto, deputado Gessé Lopes, deputada Luciane Carminati, deputado Sérgio Mota, deputado Volney Weber. São esses que comporão a nossa Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Alesc. Portanto, eu abro espaço agora para a respectiva indicação de nomes à presidência e à vice-presidência. Os senhores que estão participando da reunião, na sua maioria online, remoto, fica aberto, então, o espaço para esta indicação. Algum deputado gostaria de fazer a proposição? O deputado Sérgio Mota havia feito uma sinalização, não sei se está online conosco. Sim, o caminho à vossa excelência, como tem feito um grande trabalho diante da Comissão do Combate às Drogas, eu gostaria que a vossa excelência continuasse na presidência e que a vossa excelência encaminhasse também para a vice. Eu quero estar fazendo parte também, como já fiz, né, nesses dois anos, quero continuar aí como membro. E meu voto aí é que a vossa excelência continue na presidência. Ok, indicação do nosso nome para a presidência. E precisaríamos, então, de uma indicação para a vice-presidência. Fica a critério dos senhores deputados também essa indicação. Lembrando que o nosso vice-presidente até então era o deputado Fernando Clérin. Alguém que gostaria de fazer uma indicação, para a gente poder aprovar de forma coesa os dois nomes. Se não há manifestação, eu indico aqui, então, o nome do deputado Fernando Clérin, que estava no ritmo e na toada aqui da comissão. Se há mais alguém que gostaria de fazer alguma proposição. Não havendo, eu faço, então, a indicação do deputado Fernando Clérin para dar continuidade aí à vice-presidência dessa comissão. Em votação, com a manifestação de todos os senhores que estão presentes nessa reunião, mesmo de forma remota, apresentada, então, essas indicações para a presidência e vice-presidência. Nós damos por aprovada, então, essa nominata de comando da comissão para o bienio 2021-2022. Declaro a deleitos, então, respeitivamente à nossa pessoa para a presidência e do deputado Fernando Clérin para vice-presidente dessa comissão. Senhores, antes de abrir espaço, quero, então, agradecer mais uma vez a confiança nossa depositada. Dizer que essa comissão, ela tem hasteado, basicamente, três bandeiras, a da prevenção. Temos feito isso de uma maneira muito intensa nas escolas. Infelizmente, em 2021, 2020, não foi possível. O trabalho que tínhamos planejado com os nossos colaboradores, estávamos atendendo uma média de mil alunos por semana, esperando aí essa questão da pandemia para podermos dar continuidade a esse trabalho de prevenção. Nosso trabalho também, junto às câmaras de vereadores, com audiências públicas. Um segundo eixo do acolhimento, trabalhando aí na perspectiva do programa Reviver, dando assessoria às comunidades terapêuticas. E um terceiro eixo, que é o eixo que cabe também a nós, de fiscalização e assessoramento dos programas de prevenção, inclusive o ProERD, e também dos programas de acolhimento. Nós tivemos, no ano de 2019, a edição de um projeto chamado Viver a Melhor Escolha, Prevenção ao Suicídio, também abortado no ano de 2020, em decorrência da pandemia, mas que fique em Sanibai aí para, quem sabe, darmos reinício ainda nesse ano. Lembrando que o programa Reviver está aí com seis anos de atuação, um programa que hoje é gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde. E, nesses seis anos, tivemos a satisfação de termos mais de 20 mil acolhidos em todo o Estado de Santa Catarina, através de 72 comunidades terapêuticas. Eu quero agradecer também os trabalhos do Ramiro, nosso assessor direto da comissão e nosso gabinete, e dizer que, este ano, enquanto ainda não é possível sair a campo, um trabalho mais intenso e próximo da perspectiva da prevenção e do acolhimento, nós vamos relançar o relatório Alco e Direção. Fizemos já duas edições, através dessa comissão, um trabalho que atinge todos os 295 municípios de Santa Catarina, um relatório que traz os reflexos da ação do Ministério Público e do Judiciário, na questão de ações penais. Vamos, então, colocar aqui em destaque mais uma vez. Essa foi a segunda edição, tivemos uma primeira edição. Como disse, uma parceria com o Ministério Público e o Judiciário, trazendo dados município por município, do que efetivamente aconteceu em nível de ações penais, ajuizadas, embriaguez ao volante, carteiras apreendidas, número de ferramentas disponíveis nas prefeituras e aquelas prefeituras que têm também o trabalho de agentes municipais de trânsito, enfim, um relatório bem detalhado da situação de todos os municípios de Santa Catarina. Já iniciamos a caminhada através de requerimentos ao Ministério Público e ao Judiciário. Esperamos ter essas informações até o mês de julho, para que possamos, mais uma vez, ter aí o relatório, claro, referente ao ano de 2020 e colocar à disposição da sociedade catarinense. Naturalmente que nós vamos, a partir dos próximos dias, estabelecer uma agenda de trabalho dentro das nossas condições e dos desafios que nos são apresentados aí em relação à pandemia, buscando fortalecer ainda mais esse trabalho de prevenção e de acolhimento a dependências químicas no Estado de Santa Catarina. Eu deixo a palavra aberta, se mais algum deputado queira se manifestar. Deputado Ismael, deputado Jair Miodo. Se bem-vindo, deputado Miodo. Bom ouvi-lo. Fica à vontade. Deputado, apenas para parabenizá-lo pelo esforço aí à frente da comissão e lembrar que, vossa excelência, bem como a comissão, tivemos um papel relevante na manutenção dos recursos para as casas de recuperação, até com intervenção da Assembleia, um envio de recursos, bandeira de vossa excelência e de nós todos aqui como membros dessa comissão e uma satisfação poder estar novamente com vossa excelência, deputado Fernando Crele e todos os demais colegas aí nesse trabalho tão importante para o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado Miodo. Mais algum deputado? Agradecemos a participação, então, daqueles que estiveram de forma remota conosco e, mais uma vez, pontuando aqui os deputados que efetivamente estarão conosco no ano de 2020 e 1-2022 na nossa comissão. Então, deputado Fernando Crele, deputado Jair Mioto, deputado Gessé Lopes, deputado Luciano Caminatti, deputado Sérgio Mota, deputado Volney Weber. A todos vocês, muito obrigado pela confiança depositada na nossa recondução à presidência da comissão. Tenham todos uma boa tarde. Esperamos fazer mais e melhor pela prevenção e pelo acolhimento daqueles que querem superar a dependência química no Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. E vamos à sessão extraordinária de hoje no nosso plenário. Obrigado. 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 Obrigado.